O ar que tem é a Lara de sempre! Ela não aprendeu nada! E nenhuma banda dela vai tocar num invento meu, ouviram bem? Ele tem razão. Eu nunca terei jeito para isto. Desculpem ter-vos trazido para aqui. A culpa é toda minha. Acho que a Lara precisa de nós. Vamos! Elas devem estar algures por... Ali. Lara, espere! Temos de falar! O último a chegar é o monstro podre do pântano! Ouçam, quem é que eu quero enganar? Não sou capaz. Nunca fui. O que vocês têm é de procurar uma agenda sério. Oi, Salara. As colunas das bandas avariam muitas vezes. Isso não os faz desistir? Não é só isso. Eu sou conhecida por fazer asneira. Ou não ouviram o que o Henry disse? É a opinião dele. O que interessa é que nós acreditamos em si. Queremos que seja a nossa agente. O que é que acha? Vocês acreditam em mim, não é? Então eu vou pôr-vos naquele concerto, custo que custar. Vá! Vamos atacar agora. Elas estão sozinhas, completamente indefesas. Com o poder a mais da joia, vamos aniquilá-las. É muito fácil. Pode ser uma armadilha. Bem visto. Atacamos quando estiverem distraídas. Ok, malta. Plano B. Pedi equipamento extra às outras bandas. Nós vamos dar um concerto aqui mesmo. Está a brincar? Ouçam. Temos o público necessário no parque de estacionamento. Quando ouvirem o vosso som incrível, vão exigir que façam parte do concerto. Mas nós não temos palco, não temos nada. Também tratei disso. Podem cantar no texadilho da carrinha. É sólido como o rochedo de Gibraltar. Força, meninas! Tu dizes que sou graciosa Como se fosse uma meiposa Adoro ver-te quando tu sorris Tu deixas-me molir O que é que foi isto? Isto foi poder a sério, Terráquia. O poder que vai destruir as princesas de uma vez por todas. Terráquia? Princesas? O quê? O Henry é mesmo incrível. Ele lembra-se de coisas malucas para promover os espetáculos. Estas pessoas correm perigo. Princesa, temos de fazer qualquer coisa. Todas juntas. Coração Modo Mera. Podem ter paralisado os terráquios, mas não nos podem parar. Vamos subir a parada. Talia, princesa de Xeris! Iris, princesa de Afíbia. Aureana, princesa de volta! Música Música Amaru, agora! Vão arrepender-se de interferir no nosso concerto! Crystal Collider! Isso é o melhor que podem fazer! Explode-a-me! Ele nem se esforçou e travou logo o meu feitiço! Passa-se algo de muito estranho! O que é que se está a passar? Eu... Eu não... Esperem! Vejam! Uma joia do oráculo! Vocês são tão observadoras! Agora observem isto! A turuína! A joia do oráculo conseguiu fortalecer os poderes deles! Precisamos de ajuda! Vou já pedir! A sério? Põe-me no chão! Ouviste o que a Thalia disse? Precisam de ajuda! Gostaram da viagem? O que é que acham de mais uma? Gostaram da viagem? O que é que acham de mais uma? After love! Alguém pediu a nossa ajuda? Lina! Carissa! Oh, graças a Melsorce! Ainda bem que puderam vir todas Agora que a festa vai começar Atravina de Moris Maxius! Eu nunca vi uma coisa tão poderosa Só há uma solução O Crystal Quinta Mas só fizemos esse feitiço uma vez E se nos enganarmos, pode destruí-los Destruídas pelo feitiço ou por aquilo? Crystal Quinta O Crystal Quinta F-DRA-F! 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 Ok, quem mais é que achou isto incrível? Alguém sabe o que é que acabou de acontecer? Ganhamos, foi o que aconteceu Lena, Carissa, sem vocês não teria sido possível Não tem de que, estamos cá para vos livrar de problemas Nunca interromper a celebração Mas o feitiço de parar o tempo não vai durar muito tempo Amaru, para casa Voli-Rock! Voli-Rock! O coração bate forte Sempre que tu passas de mim Ei! Vão na direção errada! O concerto é ali! Meu, tu tens de ver uma banda fantástica no estacionamento Muito obrigado! E se quiserem ver mais das... Loli-Rock! Loli-Rock! Loli-Rock? Então podem entrar no estádio Vão encerrar o espetáculo de hoje Então Henry, temos um acordo? Com a minha agente favorita? Claro que sim Boa, então assinei nessa linha Lara, conseguiu! Fantástico! Vai ser o melhor concerto de sempre! Não, vocês conseguiram Com o vosso talento Mas obrigada por acreditarem em mim Quando não acreditei em mim mesma Olha para as estrelas Sempre unidas Segue o exemplo delas Ao céu tu vais chegar Ninguém vai desistir Somos amigas Apoia as Loli-Rock Ninguém nos vai parar Olha para as estrelas Sempre a subir A sorte está com elas Nós queremos ajudar Não dá para desistir Ficamos juntas Apoia as Loli-Rock Ninguém nos vai parar Sim, o mais importante é acreditar Seja acreditar em nós mesmos Ou acreditar noutra pessoa Quando mais precisa Às vezes, basta ter um bocadinho de fé Apoia as Loli-Rock 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 Apoia as Loli-Rock